Voltando, pessoal, com a sequência dos nossos vídeos falando sobre o Workbench, estamos passando aqui sobre um tutorial bem rápido da ferramenta, e eu acredito que com isso você já consegue ter uma produtividade e já consegue trabalhar com a ferramenta. Bom, já temos aqui o nosso diagrama criado, e agora a gente precisa saber o mais importante, como é que eu vou transformar esse diagrama agora em um banco de dados real? Real, porque esse diagrama aqui ainda não é um banco de dados. Nós temos aqui do lado os nossos objetos, temos o mercadinho, as suas tables, mas isso aqui ainda não é um banco de dados. Se a gente voltar lá na aba principal do programa, dar aqui um refresh, eu não tenho aqui um banco de dados chamado mercadinho. Como é que a gente faz então para transformar aquele nosso diagrama em um banco chamado mercadinho? Uma das formas que a gente pode fazer isso é a seguinte, perceba que nós exportamos na aula passada o nosso script SQL, esse script que você está vendo aqui. Isso aqui é um arquivo SQL que nós exportamos lá do nosso modelo, e aqui ele tem toda a definição, aqui ó, create table, se não existe e tudo mais. Aqui ele dá um create esquema, se não existe, mercadinho, tudo bem, ok. Ele já consegue criar para nós o banco de dados chamado mercadinho, ele define para usar, ele já cria as tabelas e tudo mais. Como que a gente consegue utilizar isso aqui? Aqui na interface principal, a gente pode vir aqui, file, pedir aqui para dar o run SQL script, vamos selecionar o script, abriu, olha só, veja que ele vai criar aqui para nós o banco mercadinho, e todas as suas tabelas que nós definimos lá no modelo. Vou dar aqui um run, ok, diz que a operação teve sucesso, só aparentemente não deu problema, vamos dar aqui um refresh. Já apareceu aqui o nosso banco mercadinho, vou clicar nele, vou dar aqui um table, clicar em tables, e veja que eu já tenho aqui clientes, itens, pedidos, produtos. Exatamente o que nós criamos aqui no modelo. Bacana? Bom, esta é uma forma de nós criarmos o banco baseado lá no modelo. Existem outras formas também. Eu vou dar aqui um drop nesse esquema. Outra forma é a seguinte, a gente pode voltar lá no diagrama. Outra forma da gente fazer isso é vindo aqui, estando aqui no diagrama, database, tem essa opçãozinha forward engineer, ou ctrl G, onde a gente vai pegar e converter esse nosso diagrama para um banco real, um banco físico, ok? Vou clicar aqui nessa opção. Ele pede aqui uma conexão, no caso, nós já temos, que é a nossa conexão aqui, local, perfeito, tudo certinho. Vou dar um next, ok? A gente pode pedir aqui algumas opções mais avançadas, eu não vou marcar nenhuma. Nessa tela ele mostra que serão exportadas aqui quatro tables. Vou dar aqui um next. Ele mostra aqui para nós todo o script criado. Vou dar aqui um next. Ele fez a conexão, executou aqui, tudo certinho. Aparentemente, ele disse que deu sucesso, ok? Voltamos lá em nossa tela inicial. Lembra que a gente apagou aquele banco, tá? Então, nós não temos mais aquele banco aqui. Vou dar aqui um refresh. Veja que o banco mercadinho apareceu novamente. Foi criado automaticamente através da própria ferramenta, sem ter que exportar e voltar para cá e tudo mais. Essa é a segunda forma de nós criarmos o banco aqui. A terceira delas, eu acredito que essa segunda que a gente utilizou agora é a melhor. Mas existe ainda uma outra terceira, que é simplesmente... Olha só, vou apagar esse banco mais uma vez, vou dar aqui um drop schema. A gente cria aqui um esquema. Create schema. Coloca exatamente o mesmo nome lá do nosso modelo, no caso é mercadinho. Lembrando que é necessário que o nome seja exatamente igual, ok? Vou selecionar aqui o TF8. Eu estou mostrando essa opção apenas a nível de curiosidade, porque essa segunda opção que a gente utilizou agora, ela é sem dúvida a melhor, tá? Vou criar aqui o banco. Ok. Eu já tenho aqui o banco criado, mercadinho, mas eu não tenho um table, eu não tenho nada dentro dele. Ok. Agora a gente volta lá no diagrama. Meu diagrama já está salvo, tudo ok. A gente vai aqui em database e tem aqui Synchronize Model, ou Ctrl Shift Z. Vamos selecionar aqui a conexão, conexão local, Next, Next, ele fez aqui o teste, tudo bem. Next. Mostrou aqui o modelo esquema mercadinho e o esquema físico lá, mercadinho também. Vou dar aqui o Next. Está fazendo aqui todo o procedimento. Next. Mostra para nós aqui que eu tenho quatro tabelas e lá no mercadinho diz que eu não tenho nada. Vou dar o Next. Mostrou para mim o script e execute. Está lembrando que aqui nós criamos lá o banco de forma manual, voltemos lá em local, dar um refresh, e apareceu aqui as tabelas do nosso mercadinho. Ok? Dessa forma, nós conseguimos criar aqui o nosso banco de dados baseado lá em nosso modelo. Mas, sem dúvida alguma, a melhor opção para fazer isso é a segunda que a gente utilizou. Lá no diagrama, que é vindo aqui em database, a opçãozinha Forward Engineer, onde a gente consegue fazer a reversão que completa a conversão do nosso modelo para o nosso banco sem ter que exportar, criar o banco manualmente e tudo mais. E agora é o seguinte, para finalizar aqui essa questão do diagrama, vamos supor que no futuro eu venho aqui e crie uma outra tabela aqui, nome qualquer aqui, por exemplo, usuários. Essa tabela vai ter aqui um id e essa tabela aqui vai ter um nome do usuário. O meu id aqui vai ser autoincremento também. Ok. Uma vez que nós criamos, então, a nossa nova tabela de usuários, esta tabela não existe em nosso banco de dados. Lembrando que quando você cria um item aqui dentro do seu diagrama, este item não vai automaticamente ir lá para o seu banco de dados real. se você for lá agora na página inicial e você procurar aqui o banco de dados Mercadinho, perceba que ele não tem uma tabela de usuários. Esta tabela de usuários, ela existe apenas lá no modelo. Ok? Voltemos, então, aqui no nosso diagrama e a gente precisa agora sincronizar esse nosso modelo com o nosso banco para que essa tabela seja criada lá dentro. Basta simplesmente vir em database, sincronize model ou ctrl, shift, z. Aqui ele pede os dados da conexão, tudo ok. Dou o next. Next. Ele vai fazer uma verificação, vai comparar o meu model com o meu banco. Veja que o esquema, ou seja, o nome do banco aqui no modelo é o Mercadinho e eu tenho também ele lá, que é o Mercadinho também. Vou dar o next. Ele vai fazer uma outra checagem. Agora sim, ele vai verificar as diferenças que tem no meu modelo e lá no meu banco real. Veja que aqui está o meu banco Mercadinho, produtos ok, sem nenhuma novidade, clientes ok, pedidos não tem nenhuma observação, itens também não, porém, a tabela usuários, note que tem aqui um sinalzinho de atenção. Ela não existe lá no meu banco de dados, ela existe apenas no meu diagrama. Veja que ele mostra para nós aqui a SQL que ele vai utilizar para criar essa tabela. Vamos dar o next, vou pedir para executar. Ok, a sincronização aqui deu sucesso, não deu problema algum. Voltemos lá na listagem dos nossos bancos, aqui no Mercadinho, vou clicar nele, vou dar aqui um refresh e agora apareceu aqui a tabela de usuários. Ok, pessoal? De forma bem simples, de forma bacana. Voltemos lá no diagrama e agora eu vou fazer uma outra alteração aqui. Vamos supor que eu faça uma alteração em uma tabela que já existe aqui no meu diagrama, como, por exemplo, criar aqui uma chave estrangeira na tabela de pedidos ligando com a tabela de usuários. Vamos, então, criar um relacionamento entre a tabela de pedidos com a tabela de usuários. Como eu já falei para vocês, este último ícone, esta última ferramenta aqui abaixo, ela cria para nós uma chave estrangeira baseada em um campo que já existe na tabela em questão. Ok? Ele vai precisar de um campo que já existe na tabela de destino. Eu, particularmente, eu prefiro criar uma chave estrangeira em um campo que já exista. Transformar um campo que já existe em uma chave estrangeira. Porém, aqui também é possível utilizar uma ferramenta que cria para nós uma chave estrangeira e cria também um novo campo na tabela. Totalmente automático. Esta ferramenta aqui, ela cria para nós o campo e seta ele como chave estrangeira. vou selecionar esta ferramenta. Vou clicar na tabela onde eu quero a chave estrangeira, que no caso é a tabela de pedidos. E a tabela agora que faz referência é a tabela de usuários. Vou selecionar aqui. Veja que ele já setou para mim aqui de forma bacana que um campo aqui na tabela de pedidos chamado usuários underline id e marcou que a referência vem da tabela de usuários no campo id. Eu particularmente eu não gosto de fazer dessa forma porque se tivesse vários campos aqui na tabela de usuários ele poderia ficar indeciso em qual dos campos ele iria ser ligado. Depois a gente precisaria fazer uma alteração. No caso funcionou perfeitamente. Eu vou remover aqui esse relacionamento e vou criar aqui de forma manual um campo na minha tabela de pedidos. vou criar aqui um campo usuário vai ser do tipo int se você preferir fazer daquela forma automática fique à vontade vou marcar que ele é not null não vou marcar aqui que ele é uma chave primária ok nada mais simplesmente isso agora eu tenho o campo aqui vou pegar aquela outra ferramenta lá embaixo que cria o relacionamento utilizando um campo existente vou escolher a chave estrangeira no caso é o usuário a referência é o id da tabela de usuários ok de forma bacana vou salvar aqui o meu diagrama e agora eu preciso sincronizar esse meu diagrama com esse meu modelo com o meu banco ok database ou simplesmente ctrl shift z defino a conexão next ele faz aquelas verificações que eu já falei um pouco atrás ok agora na checagem olha só o que ele vai me mostrar ele vai me mostrar que a tabela de pedidos vai sofrer alguma alteração veja aqui embaixo a sql ele vai dar um alter table e vai adicionar aqui uma coluna chamada usuário do tipo int not null depois do campo cliente ele vai adicionar aqui uma constraint que é uma fk pedidos usuário 1 a chave a chave estrangeira vai ser usuário referência a tabela de referência é a tabela usuário campo id ok vou dar um next aqui está sql vai executar sincronizou perfeitamente não tive problema e é isso aí toda vez que nós criarmos aqui um campo novo em uma tabela que nós criarmos uma tabela nova que nós fizermos alguma alteração aqui em nosso modelo é necessário que a gente faça novamente o sincronismo tá porque isso vai fazer que estas alterações aqui do model sejam efetivadas lá no banco real no próximo vídeo então a gente volta e continua a gente volta